oi 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 pessoal boa tarde tudo bem com vocês comigo está tudo ótimo olha hoje vou mostrar aqui pra vocês como estão as plantas aqui da varanda na parte de fora que eu tenho uma outra varanda que tem umas lá na parte da lavanderia e tem essa daqui da frente tá dessa pequena varanda e eu já mostrei em outros vídeos todas elas mas hoje eu vou mostrar pra vocês como é que estão aqui a desta varanda que dá acesso para a rua olha esta salsa que está enorme choveu há uns dois dias atrás e olha ela como é que está tem aqui também esta cebola e junto a este vaso aqui de salsa também está umas espadas de são jorge está também uma suculenta aqui bem no cantinho que eu aproveitei o vaso né porque eu só tenho esta varanda aqui exterior que apanha mais sol e a outra é fechada tem umas janelas uns janelões e fica o outro jardim interno e essa é a do exterior tem aqui também um pé de girassol que eu plantei também e aqui tá outras plantinhas olha este pé de pimenta aqui que eu trouxe a semente do brasil que já tem mais de dois anos ele agora está brotando de novo é o único que eu tenho é aquela pimenta biquinho é a pimenta biquinho essa aí ela não arde mas tem assim um sabor bem bem gostoso e aqui são outras plantas tem aqui um pé de cravo também olha eu pus aqui fora e aqui tá outra espada de são jorge que foi dessa aqui que eu tirei várias mudas aí eu vou mostrar aqui do outro lado também porque são três varandinhas iguais a esta tem essa daqui que está na parte de dentro da sala e essa aqui é da outra varanda são três varandas iguais que ela foi a primeira esta é a segunda e depois está uma terceira lá que fica o quarto do meu irmão eu vou mostrar outra hora porque ela agora tá aí não quero incomodá-la tá aqui uns pés de coentro olha bem grandão também tá agora esta outra aqui uma seringueira também tá colocando folhas novas aqui tá uma outra planta também que ela dá uma flor bem bonita que eu esqueci do nome agora essa aqui e tá aqui um aspargo ou um alfinete como algumas pessoas chamam também tá com folhas novas choveu ele está bem bonito aqui tá outro pé de coentro também e logo aqui tá este pé de cebola olha este pé de cebola também tá com uma palha bem bonita aqui tá uma malva esse aqui é uma malva tá colocando flor e aqui tá outro girassol e um pé de e uns pés de coentro também desculpa aí desculpa aí desculpa aí o barulho porque passa carro aqui embaixo na rua e também estão aqui fazendo umas obras aqui no mercado ao lado então tá fazendo aí esse barulho então estas são as pontas que eu tenho aqui nas varandas exteriores são pequenas mas eu decidi por aqui algumas para dar assim uma aparência melhor aqui estão outras também olha e aí eu quero comprar uma outra um outro vaso desse quero comprar um outro vaso desse aqui que é para colocar lá na vara naquela varanda lá da frente olha lá é a varanda do meu irmão do quarto do meu irmão também tem lá umas plantas um girassol também ao todo são três pés de girassol e aqui tá essa aqui também tá colocando flores e essa aqui também tá colocando flores hoje o dia tá bem limpo olha ontem choveu e hoje tá o dia assim bem bem limpo sol tá quente eu acho que tá aproximadamente uns 21 graus e é isso pessoal não deixem lá de curtir o canal jim gomes deixa lá o seu comentário e depois outra hora eu faço o tour para mostrar as outras lá da outra área eu já mostrei no outro vídeo mas aí agora já mais plantas e eu vou mostrar para vocês ok ficam bem e até o próximo vídeo tchau